equipe de som alto muito boa noite pessoal encerrando esse dia maravilhoso e trazendo para vocês Aval H6 versão híbrida olha que carro maravilhoso olha que bacana ficou esse projeto PPF full em todo o veículo todas as laterais de porta para lama retrovisores para choque dianteiro traseiro em PPF full olha que brilho espetacular fizemos uma personalização na parte aqui de trás um pouco diferente nós deixamos aqui a parte dos logos inferiores em black piano para o nosso cliente nesse primeiro momento vamos manter o Aval em cromado olha só ficou bem bacana delicado diferente que charme ficou com as rodas em black piano esse carro ele tá em toda toda a película no G sim anti-vandalismo e 35 parte frontal deixando uma privacidade bem alta aqui você quase não consegue visualizar de dentro na parte dos faróis recebeu PPF em black máscara negra black aqui no PPF sempre trazendo proteção e um estilo muito bacana nesse lindo Aval H6 equipe pessoal sempre trazendo novidades um pouco do nosso dia a dia um pouco nossas instalações do que acontece aqui nosso dia a dia ficamos localizados na rua Francisco Alves 166 até o próximo vídeo e um ótimo descanso uma ótima noite a todos e aí e aí e aí e aí